0 operadora 11 996819742 Esse é o nosso WhatsApp, nosso canal direto de comunicação com vocês de todo o Brasil Vocês que diariamente acompanham o nosso programa, a nossa revista eletrônica Escrevam pra cá, mandem beijos, mandem abraços, tirem dúvidas também Mas nunca se esqueçam, a gente quer saber o seu nome, a cidade, o estado De onde você acompanha o nosso programa, né? O que a gente quer realmente fazer é um programa que seja a sua cara Um programa que vá de encontro às suas expectativas Que fale sobre saúde, que fale sobre beleza, que fale sobre assuntos como nós vamos tratar agora Afinal, quem nunca sonhou em retirar algumas gordurinhas extras de uma região do corpo E colocá-las em outra? Tá com excesso aqui, tá faltando ali Eu tô falando da lipoinxertia É o nome dado à inserção da gordura do próprio paciente Geralmente da própria paciente, as mulheres recorrem muito a isso, né? Em outros locais do corpo E os resultados costumam ser bastante satisfatórios No rosto, por exemplo, é possível aumentar os lábios Diminuir o bigode chinês E melhorar a projeção malar Também é possível aumentar o volume do bumbum, dos seios Corrigir áreas que apresentam leves depressões E pra esclarecer os mitos e verdades sobre esse procedimento Hoje eu e a Maria Cândida recebemos aqui o cirurgião plástico Doutor Henrique Lopes Arantes Doutor Henrique, boa tarde Tudo bem, boa tarde Bem-vindo Muito obrigado pela presença É um prazer Eu falava com o senhor nos bastidores, né? Até então eu imaginava que lipoinxertia, né? Era um procedimento, assim, muito utilizado em casos de traumas, de acidentes Em que o paciente, por algum motivo, né? Acabou perdendo um certo pedaço ali de própria carne, gordura do próprio corpo, né? E faria uma espécie de transplante Enxerto É, um enxerto, seria isso, né? Exato, exato A gordura é sempre usada como enxerto Ela serve como uma substituição de uma estrutura que pode ser sido perdida Ou por uma falta de volume A ideia é repor o volume com a gordura do próprio paciente Então a gente retira essa gordura que pode estar em excesso Ela é tratada pra ser enxertada Então pro sucesso também da cirurgia depende desse tratamento adequado da gordura Não é só retirar a gordura e reenxertá-la E ela repõe o volume que pode ser perdido por um motivo de trauma Repõe o volume na causa de um envelhecimento precoce de face Ou quando o paciente deseja aumentar glúteo Até mesmo o seio, como foi dito E funciona, né, doutor? Não tem rejeição? Não, não ocorre a rejeição O que pode acontecer é uma falta de integração da célula gordurosa Como aquela célula gordurosa é do próprio paciente Ela é retirada, é tratada E a ideia é que a gente só faça a enxertia de células que estejam vivas Pra que o próprio organismo volte a vascularizar, a nutrir essa célula E essa célula passa a fazer parte de um tecido normal daquela nova região Onde ela vai ser enxertada Geralmente são procedimentos casados A pessoa faz, por exemplo, uma lipo na região abdominal Tira o excesso de gordura E imediatamente já faz um novo procedimento? Exato É isso? É na mesma ocasião Enquanto nós estamos fazendo a lipoaspiração Essa gordura vai sendo tratada, vai sendo lavada Depois ela é centrifugada E depois de centrifugada é separados O óleo que já são É composto principalmente por células fragmentadas E células gordurosas que já estão inviáveis Esse óleo é desprezado Ele não é utilizado Aí existe uma camada de células gordurosas que estão vivas, íntegras E uma última camadinha ali que são fatores de crescimento Que o plasma rico em plaquetas São fatores de crescimento que geralmente são adicionados em conjunto com a célula gordurosa Porque ele leva um estímulo a mais para a integração E favorece também uma melhora da qualidade da pele e da região onde vai ser tratado Isso existe há quanto tempo, doutor? A lipoaspiração existe Não, a lipoaspiração... De 1982 Mas a lipoenxertia começou em torno de 10, 15 anos atrás Onde se falava de lipoescultura Se retirava a gordura e se reenxertava essa própria gordura em glúteos principalmente E começou a observar que não havia uma integração total Então eu via muito questionamento Qual é a vantagem de se realizar um procedimento Onde tem um resultado muito temporário Ou com uma grande absorção E aí com os estudos foi se observando Que havia necessidade de um tratamento adequado Dessa célula gordurosa removida Para que tivesse um sucesso a lipoenxertia Isso gradualmente foi se estudando E hoje nós temos técnicas específicas e apropriadas Para tanto a remoção Quanto o preparo dessa gordura E depois a reutilização dela Mas o corpo não tem gorduras diferentes? De repente a gordura que está localizada no abdômen Na região abdominal é diferente de outras partes do corpo Exato Não é isso? Sim, sim O que mais diferencia a célula gordurosa Entre uma região e outra São os receptores que elas têm Para as respostas hormonais Então quando nós realizamos uma atividade física Tem pessoas que tem mais facilidade de queimar a gordura abdominal Outras queimam mais facilidade a gordura do glúteo Outros das pernas Cada um tem a sua característica genética Isso está relacionado muito A capacidade que aquela célula gordurosa tem De responder ao estímulo do próprio organismo Então você faz uma atividade física O seu organismo vai lá e manda um estímulo Vamos queimar gordura que eu preciso de energia Nem todas as células respondem com a mesma intensidade A esse estímulo porque ela não tem receptor O estímulo passa por ela E ela fica só olhando Ela não responde Ela não é queimada Ela não fornece a energia da mesma forma E essa gordura vai ser só queimada Nos casos de extrema necessidade Então aqueles pacientes que entram num caso De uma desnutrição exagerada Um quadro de infecção grave Aí nesse caso o organismo libera Uma grande quantidade de informação E essa gordura acaba sendo utilizada Como fonte de energia Tá, mas doutor Gordura a gente queima Ok, não é isso? Pelo menos deve... A gente tenta Acredito que seja essa lógica Ok Da mesma forma que eu poderia queimar Essa gordura abdominal Se eu fizer esse transplante Ok Seja pra região do bumbum Ou a mulher pode fazer pros seios Enfim, por aí vai Não corre o risco dela queimar essa gordura Com o passar do tempo também? Corre A gente não consegue com a cirurgia Alterar a característica genética Que o paciente tem Do contorno corporal A gente modifica aquilo E essa célula A partir do momento que ela é integrada Nessa nova região Ela adquire as características da região Então a gente sabe que existem células gordurosas Que tem uma melhor capacidade de ser integrada Ela é mais forte Ela é mais resistente E ela se integra com mais facilidade Mas a partir do momento que ela se integrou Naquela região Ela adquire as características das células Que estão ao redor dela São da onde essas células mais fortes? Assim, região geralmente menos vascularizadas Então face interna de joelho Regiões do culote Os membros inferiores tem uma vascularização Menor em relação ao abdômen Então são células mais resistentes Suportam mais também pressão Então para uma lipoenxertia Às vezes de glúteo Você precisa de mais resistência Você utiliza muito desse tipo de célula gordurosa O que a mulher mais faz hoje? É boa É o glúteo? É, acho que o glúteo é a mais realizada Seguido da lipoenxertia de face Ah, está aqui Do ladinho e boca, né? Sim Hoje a lipoenxertia de face Eu não vou dizer que ela substitui Um lifting facial Mas ela retarda muito A necessidade de uma cirurgia Para rejuvenescimento A gente com os estudos Se notou que a grande alteração Que tem com o passar do tempo Não é só a alteração cutânea Da pele de ficar flácida Mas é a perda de volume Então essa reposição volumétrica Com a gordura Causa um aspecto de rejuvenescimento Muito agradável Muito natural E isso fez com que aumentasse muito A utilização da lipoenxertia Para rejuvenescimento facial No caso da face A durabilidade, doutor Isso muda de paciente? Também não A partir do momento que ela está integrada Essa gordura Ela vai passar a responder Como se fosse uma gordura do local Então pacientes que tem uma tendência muito alta A perda de gordura facial Ele vai manter essa característica E você pode repetir o procedimento A cada seis meses Um ano não tem problema Você retira novamente gordura da mesma região Ou de outra região Trata e reenxerta E dói, doutor? Porque assim Você tirar do bumbum Deve ter anestesia e tudo Mas colocar no rosto Tem anestesia? Sim É um procedimento cirúrgico É um procedimento invasivo Ah, tem que fazer Ele pode ser realizado em clínicas Com infraestrutura adequada Sob anestesia local Geralmente ali Ou no hospital Ou no hospital Então depende muito do volume necessário Uma lipoenxertia de glúteo Dificilmente você consegue realizar Sob anestesia local Já uma lipoenxertia de face não A grande maioria é realizada em clínicas Com anestesia local Você faz aquela mesma anestesia do dentista Fica com essa região anestesiada E realiza o preenchimento Como é feito com ácido hialurônico Sim O ácido hialurônico Ele é indicado principalmente Para rugas mais finas Ele faz aquele acabamento final A gordura Ela repõe volume Ela é enxertada Num plano mais profundo Junto aos músculos e aos ossos Então ela Ela dá uma sustentação Para repor o volume E aquela ruga mais fininha Mais superficial Você complementa com o ácido hialurônico A sensação dolorosa É a semelhante do ácido hialurônico Eu acho que até menos Por ser profundo A sensibilidade é menor Mas é necessário anestesia Para algumas mulheres É melhor do que cirurgia plástica? Sim Até porque muitas mulheres Não necessitam da cirurgia plástica já Não precisa retirar pele Mas ela tem uma perda volumétrica 45 Exato Ou até mesmo a pessoa tem uma pequena simetria facial Um déficit de volume na região malar Ou no lábio E é jovem ainda Então você não vai tratá-la como uma cirurgia Apesar que a lipoinxertia é considerada uma cirurgia Mas é uma cirurgia muito menos invasiva Com um tempo de recuperação muito menor Do que um lifting Uma cirurgia tradicional de rejuvenescimento Agora, doutor Henrique Criamos um ponto de interrogação Na cabeça da telespectadora Que está acompanhando lá o nosso programa Ela deseja fazer uma lipo Na região abdominal Mas ao mesmo tempo Ela quer também aumentar os cheios Sim A princípio Ela faria lipo E colocaria prótese E agora Com essa possibilidade da lipoinxertia Qual o melhor caminho para ela? Se ela necessita de um aumento da mama Com prótese Geralmente ela precisa de um volume grande A lipoinxertia com gordura Não dá um resultado semelhante Ao aumento de mama com prótese Ah, é menor? Não é só menor É porque a prótese é desse tamanho É difícil ter gordura assim E a consistência da prótese é maior Então a mama aumentada com prótese Tem um resultado muito mais agradável Do que aquela mama aumentada com gordura Fica uma mama gordurosa Até pelo formato? Pelo formato e pela manutenção Da projeção da mama Exatamente Ah, tá A lipoinxertia de seios Ela é muito utilizada Em pacientes que submetem A reconstrução mamária Após uma retirada da mama Por câncer de mama Entendi Então você reconstrói aquela mama Ela não vai ter a mesma característica Da mama contralateral Que é uma mama não doente E para que ela adquira Características semelhantes A gente vai enxertando gordura Para tornar ela um pouco mais gordurosa Com uma queda mais natural E ficar semelhante A mama contralateral O aumento isolado da mama Só com gordura Não dá resultados tão agradáveis Como uma prótese de mama Eu quero saber do bumbum Porque bumbum É o que a mulher quer saber Quando a mulher tem celulite Vocês enxertam na celulite? É? Exato, exato Porque daí fica aquela Casquinha de laranja Vocês enxertam lá? Casquinha de laranja é ótimo Uma mulher é muito boa Na celulite O que a gente faz? Primeiro a gente faz A gente faz uma liberação Dessa pele que está irregular E aí preenche Aquele espaço Onde teria a retração Aquela depressão da celulite Com uma gordura fininha Para que evite Que aquilo recidiva Nossa, mas é um trabalho É bem trabalhoso Não é, doutor? É um pouquinho diferente Da lipoinxertia Para aumento isolado de volume Então a gente tem que usar Uma cânula específica Para que tenha uma ruptura Daquela Existem traves fibrosas Que causam a celulite Que repuxa essa pele E causa aquela depressão Então a gente primeiro libera Essa trave fibrosa A pele fica solta E aí embaixo dessa pele A gente preenche com células gordurosas Isso reduz muito a celulite É difícil você falar Que reduz em 100% Mas os resultados São muito agradáveis E o pós-operatório, doutor? Porque o pós-operatório De uma cirurgia plástica Tem que usar aquelas cintas E tudo Como que é esse pós-operatório? No caso da lipoinxertia De face, de mãos, de glúte Não há necessidade De compressão Do local enxertado Você vai fazer a compressão Só no local Onde foi realizada A lipoaspiração Para evitar um EDM exagerado Um acúmulo exagerado De sangue Também nessa região Mas no local Onde foi realizada A enxertia da gordura Não há necessidade A inserção Só para tirar uma dúvida Seria como cânulas? São cânulas Seria uma seringa Praticamente é isso Uma aplicação no local É o mesmo tipo De cânula da lipo? É o mesmo tipo Só que elas são menores Por exemplo Quando você faz A retirada da gordura E não vai utilizar Essa gordura Você pode até utilizar Cânulas mais grossas Que são mais rápidas E fragmentam mais a gordura Você agiliza o processo E reduz o trauma Da paciente Quando você vai realizar A lipoinxertia Você utiliza cânulas mais finas Com edifícios menores Para que essa gordura Já saia bem mais preparada Para que seja novamente Enxertada São cânulas menores Mais delicadas Bom, só para arrematar Tudo isso Procedimento estético Convênio médico Não vai cobrir Depende do tamanho Do bolso do paciente Exato Existem procedimentos Que são realizados Sobre anestesia local Na clínica Que são muito mais simples Comparáveis a preenchimentos Com ácido hialurônico Como existem as lipoinxertias Realizadas em hospitais Que exige uma internação Toda uma equipe médica Uma lipoaspiração Que pode ser de pequena Média a grande E a lipoinxertia Também proporcional a isso Perfeito 0 operadora 11 99 681 9742 Se alguma dúvida ficou Por favor Pode mandar sua perguntinha Para cá E a gente caminha Para o doutor Henrique Que vai estar sempre com a gente Muito obrigada Sempre um prazer E no próximo bloco Vamos falar de ovário Vamos continuar com essa história De mulher Ovário policístico A doutora Fernanda Dotti Ela é ginecologista E obstetra Ela já está com a gente E vai falar sobre isso Daqui a pouco Mulheres de plantão Não saiam daí então A gente já volta A gente já volta A gente já volta A gente já volta